Vamos cortar o pé de coluna agora Olha a quantia de maços Estamos arrancando aqui o pé de coluna Está tudo torcido O pé de coluna Eu vou cortar nessa altura Vou arrancar essa tampa aqui fora Vou colocar a parte interna nova E aproveitar e trocar a capa aqui fora Esse pé de coluna tem que ter ruela soldada O cara soldou uma ruela aqui A gente vai trocar o pé de coluna agora Esse é o que vem Só que aqui dentro tem a chapa original do carro A gente vai manter ela Que é onde a gente faz a solda A solda dessa peça Vou colocar no lugar aqui Vou medir A altura que eu quero Está vendo aqui Olha Vou arrancar essa tampa de massa que tem aqui Então vou cortar nessa altura aqui A gente vai soldar A gente vai soldar Aí ó Já ficou na posição boa para eu poder soldar Vou soldar nessa região aqui em cima Essa posição Que a gente vai soldar Na realidade agora o que eu vou fazer Vou dar um pinho de solda Nela aqui Na posição que eu quero Dentro do pinho de solda Eu vou colocar a porta A porta no lugar Olha Um pinho de solda aqui E vou colocar a porta no local Liga lá Isso é só um ponto de solda Só para a gente encaixar a porta no local E agora é Tira e coloca a porta até a gente achar a posição certa Que a gente precisa da porta Pega a porta a gente também Tem que encaixar a porta no lugar de fusca Se está certo e pede a coluna Pode levantar? Exatamente A gente vai fazer isso aqui Não é a fixação dela ainda Primeiro tem que alinhar a porta Para depois ele vai soldar ela Atando no lugar certinho a porta Eu posso finalizar a solda Depois que se tiver fixo aqui Que eu vou trocar A parte da Capa de fora O primeiro passo é soldar isso aqui Alinhar isso aqui Se a gente não faz isso aqui A porta fica desalinhada Então Vai passar isso aqui já A gente é tudo alinhadinho Depois só faz a parte de acabamento Tô vendo aqui ó Olha dentro a porta Por igual ó Em cima É Agora Agora eu vou fazer a solda Na parte de dentro lá agora Tá? Para fixar o pé de coluna no local Agora a gente vai fazer isso aqui Vamos começar a soldar aqui ó Colocar uma porta no local Para ter alinhamento dele certinho Colocar uma brasadeira Coisa de meio centímetro mais ou menos Para a gente fazer o espaço da porta Agora eu vou soldar aqui em cima E soldar aqui ó Fixa a parte aqui Eu posso tirar a porta tranquila E fazer o acabamento final Que vai estar preso A fixação da porta Tá? Acompanha aí Finalizando a parte da solda Finalizando a parte da solda Vamos remover a porta agora Aqui ó Capricha bem a solda Nessa região aqui ó Modifica essa caixa Em cima também ó Capricha bem Para não ter cobre no futuro Estava balançando a porta Agora eu vou fazer a capinha aqui E finalizar esse lado aqui Tá? Acompanha aí Vou começar a modelar Essa peça aqui agora ó Essa chapa aqui ó Que vai vir aqui ó O primeiro passo Dela É tirar no papelão ó Tira no papelão Uma cartolina Faz o desenho que você quer Vou passar pra cá agora ó Eu já fiz a bordinha De meio milímetro ali ó Meio centímetro Entendeu? Agora eu vou começar a dobrar essa chapa aqui ó Pra fazer esse desenho que eu quero Voltando na fusquinha lá Pegando uma chapa crua E fizemos isso aqui ó Moderei Moderei Toda a chapa ó Tá? Eu bati tudo nela aqui Vou dar mais uma última batidinha agora Pra poder alinhar Tô fazendo isso aqui ó Isso aqui tá ruim ó Não tem ó Tá vendo? Tô fazendo essa peça aqui Tô fazendo essa peça aqui Modelando essa chapa Pra encaixar ela aqui ó Tá? Vou dar as últimas marteladas agora Pra poder alinhar definitiva ela ó Voltando aqui ó Voltando aqui ó Que a peça do Fusca ó Tem que dar mais uma rebatidinha nela Pra fazer esse vinco aqui ó Tá? Tá vendo ó Ficou certinha a marquinha aqui Que eu preciso Só vou dar mais uma batidinha nele aqui agora Pra alinhar o ferro Olha aí ó Olha aí ó Como ficou Vou encaixar no lugar agora pra gente como ficou Cortar E enxertar ela no carro Vou tirar o molde pra esse carro aqui ó Que esse carro tá original Tá vendo aqui ó Que achou certinho ó Desenho aí ó Mesmo formato Tá? O que eu vou fazer aqui agora? Como tá todo alinhado já a peça Vamos colocar no carro Pra gente poder soltar Olha ó Olha ó Como ficou o formato dela A posição certa que eu queria fazer O que eu vou fazer agora? Vou fazer a marcação Pra poder cortar isso aqui E tirar aqui ó Entendeu? Vou fazer isso aqui Vou cortar Corto aqui E enxerta essa peça de novo aqui ó No local Fica certinha essa peça aqui Vou fazer o desenho em volta daqui ó Parafuso Mesmo eu cortar reto aqui Fazer o parafuso Vou cortar um pouquinho mais embaixo aqui ó Sabe? Aproveitar o parafuso Vou fazer a marcação Pra poder cortar ela Vou fazer um Assim Vou cortar uma mordinha aqui ó Só pra encaixar o parafuso Aqui ó Fiz o cortinho aqui ó Onde eu quero Vou cortar ele aqui ó Do lado E na parte de trás também Vou cortar ele aqui ó Nessa região aqui E descer aqui ó Pra gente encaixar essa peça aqui Olha aqui ó Olha aqui ó Olha o tamanho do buraco que ficou Isso aqui aí É a ponta da caixa aqui ó Ponto da pé de coluna Da lateral Olha aí ó Olha o desenho que ficou aqui ó Aqui tinha muita massa Caiu a massa Olha o desenho que ficou Justinho Vou começar a soldar ela então Depois eu mostro ela pronta Vou dar uma desbastada aqui agora Pra poder soldar Depois eu mostro ela pronta já Acompanha aí Ó a pecinha tá do jeito Já prontinha a pecinha O que que eu vou fazer? Vou encaixar ela aqui ó O máximo que eu conseguir aqui ó Tá vendo? O alpinho sobe A gente vai puxar a soldar aqui ó Tá? A gente vai puxar a soldar aqui ó A gente vai puxar a soldar aqui ó Dando só Nesse pontinho aqui Eu soldei um pouquinho mais Faz o que? Pra selar isso aqui já ó A bordinha Agora eu vou fazer isso aqui ó Tem muita massa nesse carro Olha só pontinho E depois a gente vai fechando os pontinhos Vou dar uma acertadinha aqui ó Nesse pontinho aqui ó Já não tá encaixando a chapa aqui ó Tá? Vou dar uma acertadinha nesse pontinho aqui agora Tô fazendo a minha vida Eu troquei no pé de coluna de um fusca Nunca tinha feito É um servicinho nojento hein Dá trabalho pra você alinhar tudo Deixa a porta alinhadinha Mas tá ficando bom Ó aqui ó Mesmo desenhinho Infelizmente Infelizmente A parte de cima Tem muito material já Dá pra ver coisa de Quase 2mm 3mm De material A parte de baixo Vai ficar show de bola Mas pra cima infelizmente Tá feio o negócio Prontinho Finalizado a solda Vou passar o acabamento aqui E dobrar essa chapinha aqui agora E aqui ó Vou dobrar isso aqui ó Veja essa bordinha aqui ó Veja essa bordinha aqui ó Veja essa bordinha aqui Veja essa bordinha aqui Vou dobrar ela Pra fazer o acabamento interno aqui ó Tá? Então ela vai fechar Se unir elas Fechou de bola Antes de fechar aqui Vou dar 3 pingas de solda Só pra garantir só Você vai fazer 3 a 4 furinhas aqui só E dobrar a chapinha Mas olha o resultado que ficou Olha o vinho aqui ó Ficou igual Vamos desbastar aqui Infelizmente Tem muito material Essa lateral aqui né Mas aonde foi feito o serviço ó Tudo no ferro ó Tirar o acabamento Finalizar O acabamento que eu falo vai ser o que? Vai ser passado um KPO E vai ser tudo emborrachado né Não vai aparecer nada né Esse carro não tá fazendo a restauração né Fazendo só a parte de baixo dele Se fosse fazer a pintura tudo Aí se removia tudo né Mas nesse caso não tem necessidade É só o remendo na parte de baixo do carro Messi Pede a pintura É só o remendo na parte de baixo do carro